E muito boa tarde, cá estamos nós. Esta semana é uma semana muito especial e não é só por ser Páscoa, é porque vamos ter o primeiro Fórum do Ambiente em Vila Nova de Mil Fontes. E agora vamos saber um pouquinho mais sobre ele com alguns dos mentores. E estamos aqui com o Luís Rocha, um dos mentores deste grande evento, e vamos saber um pouco mais sobre ele. Bom, sou eu e somos muitos os mentores deste evento. Este evento nós achámos que fazia todo o sentido criarmos este evento, primeiro porque não temos nada a acontecer na nossa região na altura da Páscoa, segundo porque achamos que tem que ser feito de uma forma positiva esta luta contra os hidrocarbonetos que estão a acontecer, que está a acontecer. Portanto, o ideal seria de uma forma artística, de uma forma cultural, e também trazendo uma componente política. Então, criámos um evento que se chamámos Mesa Redonda, que vamos ter vários políticos e várias associações ambientais que vão apresentar os seus conteúdos. E depois teremos um debate e temos também depois o lado cultural. E esse lado cultural tem bandas locais, tem bandas nacionais, tem uma mostra de produtos regionais, portanto, tem comes e bebes, ou seja, no fundo tem divertimento. Nós achamos que a forma ideal para poder fazer isto seria exatamente com as pessoas a divertirem-se a fazer uma luta. Mostrar o que temos de bom. Exatamente. Mostrarmos o que temos de bom e de uma forma positiva e alegre. E foi por isso que nós resolvemos fazer o FASA, que é o Fórum do Ambiente do Litoral do Sudoeste Alentejano. Estava-me aqui a esquecer do nome. E pronto. E por isso mesmo irá acontecer agora, no dia 14. E no dia 15, aqui em Vila Nova de Mil Fontes, a mesa de ronda redonda será no Hotel HS, na tenda de eventos do Hotel HS. E depois todo o resto do evento, a animação e o cultural e tudo o resto acontecerá na Avenida do Pófarol, que a gente conhece onde é que é. Muito obrigado então. Está, muito obrigado. E lá estaremos. Muito obrigado e espero que estejam claros. Obrigado.